Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e hoje vou dar ajeitada e alguns detalhes que faltaram. Um detalhe que eu esqueci de me atentar que era para o excedente do hidrogênio. O hidrogênio já está parado. Vou dar a volta aqui, ele passa pela plantação, desce e sai nessas duas áreas. O lugar que ele sai é aqui. Vou fazer aqui um estufa de abate, pode ser de rocha ígnea mesmo. Aqui não precisa ser, porque aqui é a volta, então aqui não precisa ser necessariamente cerâmica. Não está tão preocupado em manter essa temperatura não. Por aqui, passar por aqui. Vou entrar com ele... Aqui, né? É, não, mas peraí, acho que eu tenho que tirar isso aqui. Para conseguir tirar aquilo ali, eu tenho que tirar isso aqui. E aí eu consigo ligar tudo de uma vez. Aí o retorno vai cair aqui de volta na... Esse aqui eu posso consertar, né? Peraí, se eu abrir aqui os duplicantes vão conseguir passar? Pula aqui e pula aqui, consegue. Ah, não vai conseguir porque vai passar aqui, né? Vou dar um bloco aqui. E granito. Por aqui, vamos acelerar essa parte aqui, que é a parte que eu estou mais preocupado se vai dar para fazer. Se alguém vem... Dá para quebrar ali... Ah, deu para quebrar ali, beleza. Aqui agora... Vai entrar aqui... Vai descer aqui. Então só vai entrar por cima. Assim a gente resolve o problema do excedente do hidrogênio para não parar as plantações. Tem muito oxigênio poluído aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vou fazer... Os autorizadores aqui, ó. Tá bom. O bloco de malha embaixo, né? Para... Já esse... E oxigênio poluído e... Transformar ele, já está juntando a minha quantidade razoável já, né? E beleza, eles estão construindo ali. O próximo passo é resolver essa parte aqui de baixo. A água está congelando ainda dentro dos canos. É... No caso aqui, o sistema está desativado, né? Está desativado. Quero que ele ative... E aqui é o reset, né? Então aqui é quando ativa. Quero que ele ative quando a temperatura chegar... Vai acima de... 5 graus, né? Que é a temperatura lá para... Para manter o trigo das neves. É acima de 5 graus. E aqui está dando errado porque lá na ponta está muito quente. Lá na ponta... Olha lá. O termômetro está num lugar onde não consegue analisar muito bem a temperatura. O ideal mesmo é colocar um sensor aqui, ó. Mais perto possível aqui do... Mais perto possível da memória alternada. Porque aqui eu consigo controlar certinho a temperatura. Porque aqui não importa muito a temperatura que vai ficar. Nessa ponta aqui não importa muito. Vai estar gelando. A temperatura está a 2 graus. Mas o problema é que ele não reseta. Porque quando abre as portas, demora demais para voltar. A temperatura aqui, ó. Está abaixo de zero. Nunca vai ficar abaixo de zero aqui, ó. Essa ponta aqui. Nunca vai ficar. E quando ficar abaixo de zero, lá na outra ponta lá vai estar... Derretendo, né. Então aqui, esse sensor aqui, ó. Quando estiver abaixo de... Sei lá. Dez graus. Vamos fazer um teste com 10 graus para ver. Por enquanto está funcionando as plantas. Aí quando aqui chegar a... Vai acima de 5 graus, as portas vão fechar de novo. E assim eu não vou ter mais problema com essa parte. Vamos secar essa água. Fluida ali também. Deu certo aqui o esquema do hidrogênio. Terminado. Ih, faltou a ponte. Passar a ponte. Isso, ó. Meu oxigênio também está indo para lá muito quente, né. Apesar que não. Não é 23 graus. Tá bom. Não. Não está indo a 23, não. Está indo umas pauladas aí a 30 e pouco. Se eu passar por aqui acho que vai resfriar demais. Poderia fazer um teste. A entrada é aqui. A saída é aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui e depois a gente vai lá para a cozinha de uma vez. Granito. 4 de altura. 3 de altura. 3 de altura no caso que é 4. Dali, né. Ou. E aí eu consigo. Aqui também. Terminar essas escadas. Essa escada, né. No caso. Essa outra escada aqui não. Ah lá. Já está. Estou vendo ali o problema já. De secar essa água. A escada aqui não tem porque estar aqui. Inverter esses canos aqui do oxigênio. Esse de baixo aqui não tem problema. Que esse oxigênio de baixo aqui. Ele está indo mais para os trajes e lá para a parte dos drecos. Mas nesse eu acho que está na hora de eu parar de gastar terra lá com os drecos. Já está bom já. 30 toneladas de plástico. Acho que é o suficiente. Se precisar eu faço mais depois com a prensa. Beleza. Estão colocando ali. Aqui eu posso quebrar também. O baixo vai formando uma piscina ali natural. Depois a gente usa essa água gelada aí para alguma coisa. Beleza. Está fazendo tudo certinho. Vamos inverter esses canos aqui. Vamos pensar como é que eu vou fazer isso. Vai dar um trabalho isso aqui. O cano tem que entrar aqui e sair aqui. Tem que inverter esse cano aqui. ali para baixo aqui no caso. Vamos dar uma parada aqui nesse sistema. O cano aqui sai. Aqui entra o cano de abático para baixo. Aqui também sai. E agora esse sistema aqui. Vai vir por aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa temperatura. Por aqui. Muito bom. Já sei o que eu vou fazer para consertar essa temperatura. Já tenho até a ideia na cabeça aqui agora. Passar por aqui com cano de abate. Vai continuar saindo daqui muito frio. E aí quando chegar. Aqui também vai ser duas pontes. Outra ponte aqui. Outra ponte aqui. Eita. Dois soterrados de uma vez. Como é que eles conseguiram né? Ninguém correndo? Tem cabeça os dois. Tem cabeça os dois. É a Camila e o Tyra. Os dois astronautas. Deveria ser os mais inteligentes né? Tudo bem. É isso aí. Continuando aqui com o que eu estava pensando. É. Trocar isso aqui. Para o tubo radiador. Ou pra mito né? Aqui. Porque ele vai vir muito gelado esse oxigênio. Eu vou aproveitar esse oxigênio gelado aqui. Para resfriar o oxigênio que sai daqui. Vamos ver como é que vai ficar no final essa brincadeira. Tubo. Entra aqui. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Fiquei curioso agora. Tá limpando já todo o oxigênio aqui. Sistema interessante né? Vamos ver. Vamos ver a parte da água lá. Como é que ficou enquanto eles vão conseguindo aqui. Olha. Tudo normal aqui. Tá abastecendo aqui. Tudo certo. Acho que foi uma coisa errada. Tá certo. Depois eu vou mudar a prioridade aqui. Quando eu fizer a parte da cozinha. Temperatura aqui atualmente. 4 graus. Se estiver acima. 5. E reseta. Certo. E aqui. Se a temperatura estiver abaixo de 10. E a água está saindo a... Ótimo. 5 graus. Perfeito. Melhor que isso. Beleza. Os Draco vão começar a morrer de fome. Sem problema. Draco é uma praga né? Quando chega no late game. Apesar que eu tô no ciclo 400 ainda. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Tá saindo a menos 83. Eu vou ter que mudar mais canos radiadores no meio do caminho. Pra ir dissipando esse frio aí. Se eu for pôr eu vou pôr nessa parte aqui. Vamos ver mais ou menos quanto é que vai chegar lá. Aqui ainda tá 31. Cadê? Falta construir. Menos 77 o oxigênio. Vamos ver. Ali. Esse aqui vai tá mais frio ainda né? Que ficou lá dentro do termo nulificador um tempão. Tem que construir isso aqui logo. Pra eu ver como é que vai sair esse oxigênio pra lá. E aí eu consigo ir controlando a temperatura dele. Colocando tubos radiadores no meio do caminho. Pra ele sair lá mais ou menos com uns 20 graus. Não vai ser difícil fazer isso não. Porque eu tenho muita temperatura alta no meio do caminho. Aqui ó. Aqui ó. Se eu colocar nessa parte aqui eu já consigo controlar facinho. Ó. Porque tá começando a esquentar muito a base já. Não tô gostando disso não. Na verdade eu poderia. Colocar já tubos radiadores já nessa parte aqui né. Vamos ver. Vamos ver. Quem alcança aqui é isso mesmo? Construção. Não. Pararam no meio do... Da brincadeira. Vamos lá. Construiu. Muito bom. Vamos resolver o problema da... Vamos resolver o problema da... Vamos resolver o problema do oxigênio quente. Tá chegando aqui e... Tá indo a... O do micro. Tô bom. Negativo. Tá negativando. Tá bom. Tá bom. Certo. Óxido, tá indo daqui Fim de frio Começa daqui O louco, ele tá aquecendo tanto assim nesse pedaço aqui Não, peraí que vai ganhar Ah, tá, é só uma questão de tempo aqui Pra começar a resfriar Vamos ver Tá rolando aí, beleza Agora vamos pra parte da cozinha Aqui deu certo, a água tá indo a 5 graus pra lá Tá ótimo Só com planta do frio e hidrogênio Muito hidrogênio, né? 20 quilos de hidrogênio aqui dentro Na ponta o hidrogênio tá a 5 graus, perfeito Aqui tá tudo certo Vamos secar aqui Vamos resolver essa parte dos ingredientes Eu não posso mandar pra lá muito ingrediente Porque o que vai ficar no trilho No meio do caminho Vai ficar sobre a ação do ambiente E aí vai estragar dentro do trilho Eu preciso controlar isso Eu tenho bastante geladeiras pra colocar trigo das neves E penta coquinho Mas eu preciso controlar isso aí Eu pensar aqui numa maneira de controlar isso O trilho vai ter que sair daqui e vai ter que se juntar com os outros Trilhos, né? Trilho aqui Uma coisa errada aqui Ah não, aqui é a fosforita Esparça Esse trilho aqui Ele vai sair daqui E vai juntar com esse outro trilho aqui Os dois vão levar Pra cá Eu preciso pôr uma geladeira ali em cima Com os ingredientes É isso que eu preciso fazer Uma geladeira ali com os ingredientes Acho que dá bom Ligada na tomada De qualquer maneira Eu vou precisar pegar esses ingredientes com o autocoletor Na verdade não Na verdade eu posso colocar um Receptáculo aqui O que tem de bom aqui Do Katinga? Do Katinga Vamos ver quem vai ser o Katinga Vou pensar aqui Vou ver aqui nos comentários O último comentário O Odilton Junior Ele pediu um duplicante na base nova que eu tô criando Mas Ele pediu atrasada Então ele vai entrar nessa base aqui O Odilton Seja bem-vindo Você é um pacifista Que gosta de cavar, arte e operar E o pulmão de mergulhador Vou colocar você Eita, as profissão já tá tudo 100% Isso Vai entrar aqui O Ono pode ser O Ono já pode ser O Tadeiro O Danilo já pode ser Arquiteto Sênior O Alessandro e Caos O Nato Mendes Já podem ser Arquiteto O Tais Mais Ninguém Camila e Tyron Já estão a um quarto Já de astronauta Beleza É É o que eu falei Eu não posso Se eu colocar uma geladeira Eu consigo controlar Através de automação As coisas lá embaixo O problema É que eu consigo mandar Um sinal falso E um verdadeiro só Eu não consigo Impor um limite Vou pegar esse desodorizador Daqui Desodorizador Duplicando Tão tudo parado Já, né Tá certinho O esquema da água Tá tudo certo Tudo certo Aqui Ok O oxigênio Vamos ver a temperatura Já passou um tempinho E mesmo assim Eu não Tá Não conseguindo resfriar não Ele tá chegando Aqui a menos 40 Mas não tá Vamos esperar mais um pouco Pra ver Tá esquentando aqui Tá no hidrogênio Mas esse hidrogênio aqui Também não condiz com a temperatura Desse aqui de cima Esse aqui de cima Tá muito pressurizado Mas eu acho que o termodificador Não tá dando conta Passar o oxigênio Assim do jeito que eu tô passando Esperar mais um pouco Se o termodificador não aguentar A gente troca esses canos Aqui ó O certo seria já eu trocar Aqui mais ou menos assim Que o gênio já tá numa temperatura Já que Só esse espacinho aqui Ele tá perdendo tudo Só nesse espacinho aqui ó Só nessa beiradinha Tá indo muito quente pra lá Vamos trocar isso aqui Cubo Adiabático Vou trocar isso aqui Sei não Sei que ia anular ali Mas precisa de dois termodificadores Pra fazer isso que eu tô querendo Tá tudo certo Como é que tá minha água poluída Vou baixar isso aqui Mas tô conseguindo manter Os germes Tá de baixo Tá tudo ok A parte da cozinha Eu não tô sabendo O que eu vou fazer aqui Mas eu tenho certeza Que eu acho que eu vou precisar De uma geladeira Eu tenho certeza que eu acho Uma geladeira aqui ó Eu sei que eu vou precisar De uma geladeira aí Porque aqui Eu vou Desconstruir isso aqui Vou desconstruir isso aqui Mas aí eu tenho que mandar Os novatos O Dilton e o Ronan Lá pra baixo Ronan Lima O Dilton Junior Tem o Kama Pra mais dois ainda Vamos lá Aqui eu quero ingredientes Mas não agora Tem que terminar o sistema Então vamos terminar De puxar os trilhos aqui Logística Esse trilho E por aqui Vai morrer Nenhum receptáculo Esse aqui vai dar certo O autocoletor Vou colocar o autocoletor Ele não alcança Se eu colocar aqui Ele não alcança A churrasqueira Se eu colocar aqui Ele não alcança O receptáculo Pera aí Só se eu colocar O receptáculo Pera aí Construir isso aqui Construir isso aqui Ali ele alcança Ele não alcança Lá em cima Abastecer lá em cima Com aqui Com aqui Vamos ver se dá certo Ótima hora Para carregar o jogo O estresse está subindo ali De alguém Não sei quem é Está subindo mais Essa geladeira Foi um receptáculo Aqui Olha A ideia aqui Vai ser a seguinte É isso aqui Nada ainda Nós vamos mandar Só pimenta pouquinho Para lá E aí Vai ser aqui ainda Não Já vai começar a mandar Já Eu não quero que ele Mande nada Para lá ainda Vamos ligar Essa encrenca Aqui Isso aqui Vai mandar Trigo das neves Uma prioridade 3 Esse aqui Vai ser a prioridade 1 Certinho Aqui Prioridade 1 Prioridade 2 Na geladeira De cima Prioridade 3 Na geladeira De baixo Prioridade 4 Prioridade 4 Ok Vamos para o receptáculo Agora Vamos ver como se comporta Já o sistema E essa geladeira Essa geladeira Ela vai ter Dividendo de cozinha Grão de trigo da neve Pimenta Coquinha Prioridade 2 O próximo aqui Vai ser 1 Tá me incomodando Como é que ficou a temperatura Do oxigênio Menos 19 Vamos deixar Ir para lá Um pouco Dessa temperatura Assim Fria Para Dar uma esfriada Na base Começar Já a esfriar A base Já Do oxigênio Do oxigênio Do oxigênio Do oxigênio Do oxigênio Vou fazer isso aqui Construiu Vamos ver Como é que está O sistema De trilhos Olha Tá vendo Esse é o problema As coisas Ficam Parada No trilho 8 kg De gosma genética Tá legal Consegue identificar Que é a gosma genética E aí Vamos ver O trigo da neve 100% fresco Porque está Dentro do Essa pimenta Coquinha Vamos ver Não refrigerado 92% Vamos diminuir 91% Esse aqui É o problema Essa que está Aqui dentro Do bloco Dá para ver Dentro do bloco Legal As prioridades Essa aqui Vai ser 1 Tá Então Eu vou ter que controlar Onde vai parar 1 Vou ter que controlar Isso aqui Acaba automatizado Na geladeira Ela vai mandar Um sinal Verdadeiro Quando ela estiver Cheia Eu posso Transformar Isso em sinal Falso Será que eu vou ter Que mandar Esse sinal Falso Para cá E para cá E agora Não vai adiantar Muita coisa Porque toda vez Que tirar Uma coisinha De dentro Dela Ela vai Inverter O sinal Outra vez Pode ser Assim Não pode Ser assim Isso aqui Eu vou ter que Definir Para enviar Isso aqui Através De um Temporizador Vamos dar um Temporizador Nós vamos definir Qual é o tempo Que deve enviar A comida Temporizador Aqui Cabo Matizado Aqui E aqui Certo Aqui Nós vamos fazer Churrasco E aqui Nós vamos fazer Pão apimentado Chega de Essa geladeira Aqui Vai cair Vai cair Também Fazer o mesmo esqueminha Lá da O arenito Que aqui é mais rápido O arenito Tudo aqui Eu tenho que Quebrar Essa parede Aqui Começar definindo Isso aqui Para 1% 1% 1% Vamos ver Agora está tudo desligado Vou mexer em prioridades Para não zoar as prioridades Que eu coloquei lá dentro Estou desligado Estou desligado Dei 1% Do dia Volto o coletor Mandando para lá O material Vamos ver Como é que Vai se portar Hoje está vendo Os trilhos Estão carregados Está pegando Fermenta coquinha E mandando para lá E mandando para lá Alcança lá Alcança Vai conseguir Abastecer Ou vai Eu não estou vendo Está abastecendo Ele não vai conseguir Pegar do chão O que é o problema Aqui Deixa eu ver aqui É aqui É aqui Ele pega Ele pega Mas aí fica ruim Tirar a escada Tá bom Tirar a escada Escada Aqui Estou Desenvolvendo isso aqui Agora Estou Por isso que estou Nessa enrolação Eu não Pensei em como Fazer isso aqui Estou desenvolvendo agora Isso aqui Eles vão Passar por aqui Beleza A escada aqui Vamos tirar A ideia É depois Isolar A parte de baixo Da cozinha Ele é não Precisar descer mais Como é que está aqui A parte Da entrega Aí Os trilhos Está Vamos ver Consegue entregar Consegue entregar Para a churrasqueira Acho que tampando ali Eu não alcanço A churrasqueira ainda Bom Olha lá Chegar lá Na churrasqueira Faltou alguém Vim construir o ferro Aqui Aí Se o cozinheiro quiser chegar lá Ele pode ir por essa escada Aqui Está tudo aberto Ele chega lá rapidinho Tão rápido Quanto chegava por aqui Na verdade Deu quase a mesma coisa Ele está focando no pão apimentar Agora a gente tem que botar uma estrutura Para voltar essa comida Lá para baixo Agora vamos fazer aqui As geladeiras Deixa eu construir aí Olha Aê Então vamos colocar aqui O bloco de pauta Aqui embaixo Que a gente vai fazer mais uma Para a geladeira Mais um andar de geladeiras E aqui Para retornar A comida Vamos no carregador de transporte Que vai ficar Aqui entre os dois Nessa posição mesmo Filho Agora ficou meio ruim aqui Viu Cuidado por aqui Dá para passar Vai ter aqui Mais ou menos Vou pegar isso aqui Essa geladeira aqui Não vai mais ingrediente Mas vai tudo que é comestível Colocar Uma escada aqui Só vai ficar estranho Dando certo aqui O resfriamento da base Certo Talvez eu acho que eu não devesse usar o tubo adiador O tubo comum De arenito Alguma coisa assim E ia espalhar esse frio melhor O tubo termo reativo Focha sedimentar Vamos testar Perde os ingredientes O material Não perde Cai tudo no chão Só o voo framito Não tem problema Está configurado Ingrediente de cozinha Quem mandou pôr ingrediente de cozinha? Estilo Agora vai um coletor Esse coletor Vai pegar Vai pegar no obstáculo de alimento Vai mandar para as geladeiras E é aqui que vai morar O teminha que eu quero fazer Que é isso aqui Por aqui Passar por aqui Vai ter uma ponte E vai vir até aqui E ali vai ter um receptáculo Espero ninguém descendo aqui Para pegar comida Aqui tudo que é comestível Falta ligar na energia Vamos lá Para cá vem tudo que é comestível Aí no chão ele já vai pegar Vai jogar para cá Faltou energia também Faltou energia também aqui No coletor Puxamos um cabo E aqui E aqui Carregador Carregador Também vai energia nele Para ele ter puxado o cabo também Carregador Carregador É o tubo O tubo esfriou Está vendo Está resfriando aqui Vai Dissipar melhor Esse frio aqui Porque usar o cano radiador Que vai dissipar de uma vez Aqui Melhor usar o tubo Termorreativo Mesmo comum Ele tem lá A condutividade térmica Dele de 2 Já ajuda bastante Já A dissipar Esse Já já começa a sair O trigo das neves Já da nossa plantação Nova Aquela carregadinha Dança de ciclo Certo A prioridade Desse aqui É 1 Vai trazer a comida Para cá Permitir o uso Manual Nesse aqui Eles vão pegar A comida daqui Prioridade 9 Acho que não precisa Mexer na prioridade Desse aí Este aqui Comestível Acertar as prioridades Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Manda comida Para lá Eles pegam comida Daqui Agora O jogo Fechou Ok Retornando Da onde o jogo Salvou A última vez Era aqui Na construção Ah tá Estavam finalizando Aqui Ali eu tinha colocado Permitir manual Tem prioridade 9 Mas acho que não Influencia Essa escada Aqui vai sair Vamos esperar Construir isso aqui Vamos acertar as prioridades Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 E aqui Comestível Começa a mandar Opa A carne é comestível Espera aí Carne não Não está chegando Carne lá Bem lembrado Passo para a carne Chegar lá Se eu permitir o uso Manual Consumíveis Eles não comem carne Se eu colocar aqui Para enviar carne Também Eles vão pegar a carne Daqui Para abastecer É só inverter Isso aqui Aqui em vez De produzir Produzir pão apimentado E aqui embaixo Vai produzir Frasco Pegou a carne Dali Entregou ali Muito bom Vamos manter assim Por enquanto Aqui Armazena Quanto que armazena Mesmo isso aqui Não lembro Deputado de transporte Armazena Acho que é 100kg Não é isso Não é tudo isso Não Está pegando aqui Eles pegaram aqui Ok Desceu o pão apimentado Produzindo pão apimentado E churrasco Chegando o trigo das neves Vamos fechar Vamos fechar isso aqui Para fazer um teste Está isso aqui Olha que bonita A plantação Último que passa aqui Está com a temperatura corporal Menos 3 E o primeiro E o primeiro Menos 16 Está ótimo Está ótimo Como é que está aqui Aqui não manter Vai ter 4 Não está conseguindo manter não Aguardar para ver Apesar que agora Eu mudei a temperatura Da água A água está vindo para cá Bem mais agradável Chegando a 4 Graus Aqui no final 5.7 8 Lá na ponta Dá para aceitar uma geladeira ligada Não tem problema Ah, eu fechei aqui Como é que vai pegar O Burrice O burrice Está aberto Deveria usar uma porta Por enquanto Vamos deixar assim Para ver Eu não queria que eles Mexessem mais Com os cogumelos Eu tenho Cadê meu cogumelo frito? Tem uís de cogumelo frito? Não, tem uma coisa errada Cadê minha comida? Dentro do trilho? Você não está contando A comida que está dentro do trilho? É isso? É, não dá para saber Essa é a minha comida toda Essa é a minha comida toda Vamos tirar cogumelo daqui Vamos tirar cogumelo daqui Vamos tirar cogumelo daqui Passar para cá Vou preparar o meu cogumelo frito Eu tenho uma tonelada de cogumelo frito Temperatura Está melhorando 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 Manda o resultado E é isso aí Vamos manter assim Por enquanto Para ver o que vai dar Mas eu Não sei onde é que foi parar O meu cogumelo frito É assim O que está acontecendo aqui Que está Temperatura corporal Não pode ser não Menos 3 Menta Coupinho Muito bom Ativação Por centro do dia Vamos ver como é que está os trilhos Bom Tá bom Para não ficar nos trilhos Dentro Será que conta Vamos ver se aqui está contando Pimenta coquinho 99% Refrigerado Está contando como refrigerado Dentro do Do bloco E aqui Refrigerado também Doideira Talvez seja um bug Talvez seja E aí Peraí 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 Tem alguma coisa errada Cadê toda a minha pimenta coquinho Meu 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 trigo das neves Estavam em todas essas geladeiras Aqui Tudo roubado? Eu acho que aconteceu Alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Realidade Pou comida aqui é 9 Vamos para lá Pega o pão E manda para cá Para baixo Ok Está certo Essas geladeiras Tivam bastante comida O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu do meu churrasco? Bom Beleza Vamos deixar assim por enquanto E aí Eu acho que assim A gente finaliza A parte das hortas Mas é pouco Trigo das neves Essa quantidade Não está dando Porque São 5 trigo das neves Para cada duplicante Nesse esquema São 5 Tem 2 4 6 8 10 12 14 8 Não sustenta nem 3 Aqui Na verdade Eu acho que sustenta 3 3 6 9 9 duplicantes Está certo Eu vou precisar De mais uma churrasqueira Aqui E Elétrica Liga aqui E é isso aí Fizemos Arrumamos aqui A parte do Hidrogênio Estava Esse mesmo hidrogênio Que sai daqui de cima Ele está voltando Aqui por baixo Volta aqui Para o sistema de portas Voltou a baixar a temperatura Voltou a baixar a temperatura Arrumamos isso aqui Arrumamos a parte da água Conseguimos definir um intervalo Que a água não congela Dentro do cano Aqui Sai numa temperatura Muito boa Fizemos a parte da cozinha Mas eu acho que ainda Não está pronto Acho que a gente vai precisar Dar uma mexida Ainda aqui Por enquanto está ok O horário ficou definido Para levar para lá É 1% do tempo Aqui Só que não tem mais nada Aqui Eu acho que aconteceu Alguma coisa muito errada Tem que fechar aqui É aqui E com Cerâmica E é isso aí Aí Aparentemente Deu tudo certo Mas acho que eu perdi Uma paulada de comida Estava com 1 milhão De calorias Deve ter acontecido Algum bug Aqui que eu perdi Minha comida toda Quase Perdi o churrasco Todo Perdi todo O pão apimentado Não Todo o meu cogumelo Frito Vou colocar para mandar O cogumelo para cá De volta Nós vamos colher ali E não vamos Aqui Para comestível Aqui também Cogumelo Mas eles conseguem Puxar aqui Por enquanto Vamos deixar assim Que não a gente Não vai Vai sair daqui Não Sobe também Beleza É isso aí Vamos ficar por aqui No próximo episódio Talvez a gente já comece A mexer com a parte Dos foguetes Até o próximo Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo